Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela visão do Estrategista. Estrategista hoje para fazer análise da AES Brasil hoje em dia, né? Antiga AES Tietê, o ticker é Tietê 11 ainda, então eu acho que eles trocaram a parte errada do nome porque o Tietê 11 acaba pertencendo agora à AES Brasil e o nome Tietê foi embora, tá? Então a empresa aí sofreu, sofreu não, mas foi, o controle foi incorporado ali pela AES Corp americana, que está naquela briga com a Enev, inclusive vou comentar isso mais para frente. De qualquer forma, mesma empresa, está empresa de geração de energia, foco em renováveis, primariamente hídrica, e a gente consegue ver aí na tela a divisão da geração por parte ali, por divisão, né? Forte expansão para eólica e fotovoltaica, especialmente mais recentemente, tá? A gente vê ali o crescimento, por mais que numa proporção, num tamanho menor, uma proporção bem agressiva ali de fotovoltaica, e os projetos bastante voltados à eólica, então a empresa aí com bastante foco em energia renovável. A adição de comercialização de energia tem ajudado a operação, isso na questão de redução de gastos necessários, né? Porque entende um pouco mais o funcionamento do mercado, mais do que isso, uma adição ali de inteligência de mercado de compreensão de como é que está funcionando esse mercado de compra e venda de energia elétrica. A Engie faz o mesmo processo, acho bem interessante, é um algo a mais ali que acaba tornando a operação mais eficiente no mais longo prazo. os detalhes aí na tela, como vocês podem ver, é um do Diligence rápido, tá? A empresa tem uma receita operacional líquida com uma queda de 0,3% e o Eurnear, nada preocupante, o EBITDA de 22, aumento de 22,3% e o Eurnear, então aumento agressivo na margem, que vai de 49,9% para 61,2%, ainda assim consideravelmente abaixo de operações como a da ômega geração, que gira ali na faixa dos 80% de margem operacional, né? de margem EBITDA. O lucro líquido com uma queda de 47,3% e o Eurnear, não vejo como preocupante, isso porque é em grande parte em função do link ali, do vínculo ali, do passivo com o IGPM, tá? E acaba entrando com uma despesa financeira por causa do passivo do GSF. Tem aí uma possível neutralização disso pelo desfecho da decisão ali da ANEL, né? Com relação ao GSF. Falando nisso, a expectativa da empresa está aí na tela para quem quiser dar um pause e entender um pouco melhor o que ela espera aí do GSF. Ah, não vejo sentido em aprofundar, tá? E ficar confabulando sobre esse assunto. Ah, Cassiano, mas não é importante o desfecho disso? É, mas é imprevisível. Então, assim, é importante o desfecho disso, assim como é importante a quantidade, o volume pluviométrico, mas eu não fico confabulando sobre esse também, porque não tem muito bem como sair, beber para onde é que vai. A gente tem uma noção ali de que as coisas não vão sair muito do que permite uma sobrevivência, mas mais a fundo do que isso, acho que é um exercício de futilidade ficar tentando confabular qual vai ser a decisão tomada ali, tá? A alavancagem bem tranquila para a operação, 2,35 vezes dívida líquida sobre ebítida, pô, mas não é alto, não para uma operação de geração de energia, que é uma operação que tem investimentos de ciclo longo, nesse período especialmente aí onde a gente tem custo de dívida, de carregamento da dívida baixo, é algo menos preocupante ainda. A empresa opera com forte geração de caixa, como a gente consegue ver aí pela tela. A alavancagem mais baixa, assim, comparativamente com outras de energia elétrica, deixa um espaço aí para uma maior alavancagem, para o crescimento mais agressivo, eu vejo isso como positivo. Mais do que isso, para a galera que gosta de dividendo, que é mais focada nisso, né? A empresa paga bem, 7,2% de dividend yield da época da divulgação do resultado, eu estou analisando aqui o resultado com a teleconferência já tendo passado há algum tempo, mas bem positivo de dividend yield, bem comparável, inclusive, tirando a subida forte do preço com a análise de ontem da TRPL, da ISACTIP, que diga-se de passagem, mais uma que tem o ticket completamente descasado com o nome da empresa hoje em dia, é um payout acima de 100%, o que é algo a se observar, isso porque nesse momento não é um problema, mas pode eventualmente ocasionar pressão na alavancagem e eu começar a distribuir mais dividendos do que eu consigo lucrar. Então, esse payout a gente tem que acompanhar de perto só para garantir que aquilo ali não vire um problema de drenagem de fluxo de caixa da empresa para pagamento de dividendos. O nível de contratação da energia elétrica conservador, está com o espaço ali aberto, não contratado justamente para não ter que ir a mercado, evitar surpresa, e ter que ir a mercado comprar energia no mercado spot, podendo incorrer ali num custo maior, que pode degringular um pedaço da operação, acho positivo. A operação tem um foco muito agressivo hoje em dia, no crescimento por renováveis, muito positivo, especialmente no eólico, como foi falado antes, alguns projetos aí na tela, a gente vê primeiramente o complexo eólico Ventus, em segundo lugar, complexo eólico Tucano, só para a gente dar uma passada, quem quiser, pause aí, né? Complexo eólico de Cajuína, ali o último, com uma expansão justamente da operação do Ventus lá, a migração ao novo mercado é bem positiva, na tela para dar um pause aí, quem quiser, o processo, como está o andamento, e aí a gente passa justamente para uma finalização, tendo isso dito, estudo dito, a operação é uma ótima operação, eu vejo como muito positiva, olhando o preço aí na tela, a gente ainda vê, na minha opinião, ela afetada por aquela briga de controle que começou com a proposta da fusão com a Eneva em 2 de março de 2020, aproximadamente naquela data, está marcada aí na tela, inclusive acabou frustrada pela AES Corp, que justamente veio e acabou assumindo o controle, se não me engano, junto ao BNDES, não é propriamente importante esse ponto. Eu tenho preferência nesse setor, especialmente com relação à geração de energia renovável, pela Ômega Geração, que está no portfólio, a gente vê ali uma evolução menos agressiva desse preço, e o Earnier, ela está ali em verdinho, a operação é mais eólica versus essa daqui, que é mais hídrica, eu vejo a eólica como uma mais interessante nesse momento, está com redução de custo e por aí vai. A agressividade nos investimentos e alavancagem é consideravelmente maior no caso da Ômega Geração, dado a proporção do tamanho que ela tem, e o tamanho menor causa um efeito maior proporcional para cada real gasto de investimento naquela operação. Então, você tem uma operação que é muito menor hoje na faixa dos 1 GW, cada aumento de 1 MW é proporcionalmente maior do que para essa operação aqui, que está na faixa dos 3 e alguma coisa. Mais do que isso, as margens operacionais são consideravelmente maiores, eu falei ali da faixa de 80% EBITDA, a análise está no canal, já tem ali a análise do terceiro ano de 2020, a gente vai sempre, das primeiras, a gente dá preferência aqui ao portfólio. Não me oponha ao posicionamento à AES, na AES Brasil, especialmente para compor o portfólio com a Eneva, ela é bem mais hídrica, a Eneva é 100% termoelétrica, então dá ali um hedge dessa operação, mas eu não tenho interesse nessa operação nesse momento, então eu fico de fora, estou mais alocado e estaria alocando mais, se fosse o caso de alocar mais energia elétrica geração, na ômega geração, que eu vejo um espaço consideravelmente maior para crescimento. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder direct message, de conversar, tirar dúvida e por aí vai. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço para todo mundo.